Qual é a finalidade íntima de se cuidar de documentos? É fácil chegar à conclusão que é para garantir o acesso. As informações precisam estar disponíveis, seja para o gestor, seja para o público em geral, seja para o cidadão, e agora mais do que nunca, nos termos da Lei de Acesso à Informação. Agora, para que a informação esteja disponível, os arquivos precisam estar bem gerenciados, os documentos precisam estar organizados e precisam ser preservados. Sem a preservação, não há como garantir o acesso. Veja que nós estamos falando de documentos públicos, e nós não geramos documentos públicos somente em papel. Já há algum tempo, gradativamente, de forma progressiva, a administração vem gerando documentos também em suporte digital. Mas esse não será o tema de hoje. A nossa especialista, Norma Cassares, vai falar sobre os documentos produzidos nesse suporte convencional, que é o papel e que é a grande especialidade dela. O outro tema do documento, a preservação do documento digital, também será abordado na próxima edição do nosso ciclo de palestras, no dia 14 de setembro, e fica aqui, desde já, o nosso convite para vocês retornarem. Agora, quando a gente fala em documento, em papel, e quase tudo que eu sei sobre o tema, eu aprendi com a professora Norma Cassares, que eu conheço há 20 anos, e tive o prazer de, de alguma maneira, contribuir para ingressá-la no mundo dos arquivos. E nós fizemos isso com o projeto Como Fazer, que se tornou uma marca do Arquivo Público do Estado, em parceria com a Associação de Arquivistas do Estado de São Paulo, a Arq.SP, e fizemos muitas edições de oficinas sobre esse tema. E a Norma, então, publicou um dos manuais de uma coleção de 10 exemplares, que se tornou um grande best-seller da coleção Como Fazer. que é Como Fazer Conservação Preventiva em Arquivos. É um livro muito simples, de alguma maneira, singelo, mas que era a única fonte disponível em português naquele momento. E teve uma repercussão muito grande nos trabalhos de gestão documental, e esse livro está ainda disponível para download no site do Arquivo Público do Estado, se vocês tiverem interesse. Podem entrar no site, no www.arquivostadotudojunto.sp.gov.br, em publicações, e aí vocês vão encontrar o livro da professora Norma e podem baixar. Então, eu dizia que a grande maioria do conhecimento que eu adquiri na área foi da convivência com a professora Norma. E aprendi uma coisa que nunca esqueci, porque eu achava que conservar documento tinha que ser uma pessoa jeitosa, tratar documento, cuidar, uma pessoa com certas habilidades manuais, que gostasse muito dos documentos. Então, eu tinha aqui um pouco aquela ideia do cuidador de documento. E, no convívio com a professora, eu percebi que é uma área que exige um conhecimento muito especializado. E isso foi muito interessante para mim, entender que a gente tem que conhecer da vida dos bichinhos que atacam e que gostam da celulose, os roedores, os insetos, e que cada um tem uma característica diferente, uma época de colocar os ovinhos, uma época de se transformar em besourinho e de voar, com características diferentes também na hora de atacar a celulose, o documento em papel, e que a gente precisa conhecer do que eles gostam mais, como eles se comportam, e que isso é fundamental para combater essas pragas. Percebi também que a gente precisa ter uma grande preocupação com o ambiente, porque onde o documento está localizado é um fator de risco muito grande, porque propicia essas ações de deterioração ou não. Que é a umidade. E que esse universo, além de conhecer os bichinhos, que a gente precisa conhecer, então, biologia, precisa conhecer química, porque esses fenômenos de oxidação do papel, ele se dá na relação do suporte da celulose com o ar, com a temperatura, com a umidade, com a luz, e que ali ocorrem reações químicas, que muitas vezes são invisíveis a olho nu, para nós, mas elas estão acontecendo. E aí a gente precisa perceber isso e agir para retardar o quanto possível a deterioração desse suporte, porque isso pode comprometer a informação que está ali registrada. Então, esse universo, para mim, foi muito interessante. Quer dizer que a gente precisa adquirir, e aí, para eu falar nisso, a norma química industrial. Como você imagina que um profissional com esse perfil trabalharia em um arquivo? Pois a gente precisa, e precisa cada vez mais. E se a gente disser, e biólogos trabalham em laboratórios de conservação e restauração de documentos, seria muito interessante também, porque é uma formação que agrega muito. Então, veja que aquela minha ideia ou visão um pouco mais ingênua do começo de carreira, de que, para executar esse trabalho, bastaria interesse, boa vontade, habilidade manual, essa ideia foi se desfazendo ao longo do tempo, e isso me motivou muito a buscar sempre cada vez mais conhecimento sobre esse assunto. Então, eu espero que o evento de hoje instigue vocês a buscarem cada vez mais conhecimento. Hoje, a nossa bibliografia é muito mais vasta do que há 20 anos atrás. A norma acho que pode falar um pouquinho e deve falar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós já temos uma bibliografia especializada, muito mais acessível hoje do que no passado. Temos também a internet, que não tínhamos há 20 anos atrás, não estava disponível. Então, é muito mais fácil buscar conhecimento e informação. Mas acho que a mensagem de hoje é essa. Cuidar de arquivos, cuidar de documentos, trabalhar em prol do acesso à informação, implica em buscar conhecimento. Cada vez mais sobre diversas áreas do fazer arquivístico, como a gente diz na nossa área, e que só o conhecimento transforma. Só o conhecimento transforma comportamentos, por exemplo. Porque, além dos bichos, além do ambiente, nós temos um fator dos mais terríveis de degradação dos documentos, que é o próprio ser humano, que é o próprio usuário. quantas vezes já tive a oportunidade de ter acesso a processos que são documentos públicos manchados de café. Ou, então, processos com páginas inteiras grifadas de vermelho, de caneta vermelha. Então, nós temos aí um fator de deterioração que é o próprio usuário do documento. Ele não entende ou não enxerga o documento como um patrimônio, um bem que constitui parte do patrimônio público e que deve ser respeitado e preservado como fonte de informação e como fonte de prova. Então, eu acho que esses eventos são fundamentais também, além de disseminar conhecimentos, de sensibilizar não apenas os profissionais que atuam na área, mas os gestores e os assessores e aqueles que trabalham na alta cúpula, na alta administração, para que também colaborem para que o documento possa ser preservado ao longo do tempo. e, quando a gente diz ao longo do tempo, a gente está dizendo desde a sua produção, lá nos protocolos, no que a gente chama de idade corrente. A gente pretende fazer uma ação preventiva. É como cuidar muito bem de uma criança para que essa criança se transforme em um adulto e depois em um idoso bastante saudável. Então, é preciso cuidar na origem e depois construir uma rede de proteção durante todo o fluxo do documento, passando pela idade intermediária até eventualmente chegar na idade permanente, se o documento tiver valor que justifique a sua guarda definitiva, criar uma rede de proteção para que todo esse percurso possa ser monitorado e orientado de tal sorte que os documentos que devem ser eliminados os serão nos prazos estabelecidos nas tabelas de temporalidade e os de guarda permanente nós já saberemos desde a origem que merecem cuidados adicionais, especiais de proteção, porque eles deverão ingressar depois de cumprido esse fluxo todo nos arquivos permanentes e deverão ser preservados como fonte para pesquisa. Então, aí eu convido todos vocês a nos ajudarem a formar essa grande rede de proteção para que os documentos públicos cumpram esse fluxo e cheguem ao seu destino final que é o arquivo permanente para servirem à pesquisa e a qualquer cidadão interessado. Então, eu desejo uma manhã de debate muito combativo, caloroso, interessado e que vocês saiam daqui com um pouco mais de conhecimento do que quando entraram. Então, um bom dia, um bom trabalho a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.